Bem-vindos e bem-vindas a essa live de hoje. Essa live aqui eu estou fazendo para falar um pouquinho sobre a comunicação não violenta e para fazer uma sessão de perguntas e respostas em relação à comunicação não violenta. Então, se você está chegando aí, vai existir uma oportunidade de você fazer uma pergunta sobre a comunicação não violenta e hoje a ideia é responder algumas perguntas sobre comunicação não violenta. Anteontem eu fiz uma live sobre comunicação não violenta nas relações familiares. Ontem eu fiz uma live sobre a comunicação não violenta no processo de autoconhecimento e de equilíbrio emocional. E hoje eu estou fazendo uma live porque eu recebi muitas perguntas, eu estou com uma lista de mais de 50 perguntas aqui, mas também vou abrir espaço para vocês perguntarem. Então vão perguntando se vocês quiserem, o que vocês quiserem sobre comunicação não violenta. Se eu puder responder, eu vou responder, lembrando né, sempre do meu ponto de vista e da minha experiência. Então já tem uma primeira pergunta aqui que eu recebi e que essa pergunta diz assim, em quais contextos você acha que a CNV pode não dar certo? E, puxa, eu acho que não existe muito isso, porque o que é dar certo, né? Primeiro, essa é uma reflexão que eu gosto de fazer, o que é dar certo? E segundo, a comunicação não violenta, eu não acho que ela é uma coisa que a gente faz. Eu não acho que a gente tenta fazer a comunicação não violenta. Eu acho que a gente pode se guiar através dos princípios da comunicação não violenta. Eu acho que a gente pode incorporar os princípios da comunicação não violenta. Mas eu não vejo como uma coisa que eu faço e ela pode dar certo ou pode não dar certo. Porque ela pode estar viva dentro de mim. Se ela está viva dentro de mim, ela está dando certo de alguma forma, né? Agora, eu acho que em alguns contextos talvez seja mais desafiador. Em contextos muito competitivos, né? Em contextos de muita dominação, contextos que as pessoas estão guerreando entre si, né? Ou às vezes literalmente, mas às vezes simbolicamente. Mas esses são os contextos mais ricos, né? Pra gente pensar na comunicação não violenta e como estimular que a comunicação não violenta possa ajudar a transformar, né? Me digam aí se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou testando um microfone novo aqui hoje. Segunda pergunta, a comunicação não violenta é um mindset? Eu não sei exatamente o que vocês estão entendendo como mindset, mas se eu entendo o mindset como um jeito de pensar, né? Um jeito de estar no mundo, um jeito de me relacionar, um jeito de entender as relações, eu acho que pode ser um mindset, assim, né? Não é um jeito de pensar que está a serviço de manipular o outro, por exemplo. Ou não é um jeito de pensar que está a serviço da produtividade. Então, eu acho que depende do que você entende como mindset, mas se você entende mindset como um jeito de pensar as relações, né? Um jeito de buscar que as relações aconteçam, aí vocês podem pensar que é um mindset. O pessoal do Instagram está me ouvindo bem aqui, vocês estão me ouvindo bem ou não? Me digam aí. Estão me ouvindo bem? O pessoal do Facebook está me ouvindo bem aqui. O que mais? Deixa eu só comentar aqui no Instagram para ver se o pessoal está me ouvindo bem. Ah, beleza. Maravilha. Então, deixa eu continuar aqui. Sessão de perguntas e respostas sobre comunicação não violenta. Você pode perguntar o que você quiser sobre comunicação não violenta, que eu vou ver se eu consigo responder. Talvez eu não consiga, talvez eu consiga. E as minhas respostas de hoje aqui são as respostas que eu tenho hoje, né? Talvez elas mudem. Próxima pergunta que eu tenho aqui. Como envolver as crianças para ter a consciência da sua comunicação? Esse jeito de... Essa vontade de envolver as crianças é uma vontade que geralmente aparece, né? Para quem busca comunicação não violenta, principalmente quem se relaciona com crianças, entende a importância também das crianças entrarem em contato com isso. E existem várias formas de envolver as crianças. Tanto, por exemplo, né? Se a gente puxa conversas com as crianças. Às vezes pode ser uma roda de conversa com várias crianças numa escola. Ou pode ser uma conversa com uma criança, né? Mas qualquer conversa que traga essa reflexão em relação a... O que que a gente sente, né? Quais são os nossos sentimentos? Do que que a gente precisa? Como é que a gente acha que a gente pode se relacionar de uma forma cooperativa, né? E entender os sentimentos como coisas naturais que acontecem dentro da gente, né? Essas conversas, elas já vão trazendo uma consciência aí, né? Essa consciência também de que os sentimentos, eles são legítimos, eles são normais. Eles acontecem, eles não são coisas para a gente reprimir, né? Mas para a gente estimular essa consciência nas crianças, a gente, de alguma forma, talvez precisa cultivar essa consciência em nós mesmos, né? Então, eu acho que é interessante esse ponto de vista de cultivar essa consciência em nós mesmos. Por quê? Porque nós somos grandes influências, né? Para as crianças. Então, nessa pergunta assim, como envolver as crianças para ter consciência da sua comunicação, eu acho que a partir do momento que a gente começa a se transformar, a gente começa também a influenciar como é que as crianças estão, né? Então, a gente pode influenciar mais diretamente as crianças e convidar as crianças para conversas ou atividades, né? Atividades que as crianças mergulhem aí nesses assuntos das necessidades delas, dos sentimentos delas. A gente pode fazer isso mais diretamente, mas também a gente pode fazer indiretamente, né? Através de nós mesmos. Quando a gente se transforma, quando a gente transforma o ambiente, quando a gente tem conversas entre adultos, que as crianças são, pô, radares, né? As crianças têm os radares, assim, são esponjas. Então, elas vão absorvendo tudo que está no ambiente, muitas vezes, de uma forma inconsciente, assim. Às vezes, nem parece que a criança está sacando o que está rolando lá, mas ela está sacando tudo, né? Então, a partir das nossas casas mesmo, a gente conversando cada vez mais sobre esses assuntos, sobre nós, sobre as nossas vulnerabilidades, isso tudo ajuda muito as crianças a irem cultivando essa consciência, né? A próxima pergunta que eu tenho aqui, se vocês quiserem mandar pergunta aí, também mandem perguntas. A próxima pergunta que eu tenho aqui sobre comunicação não violenta é Como lidar com a raiva? Essa pergunta também é uma pergunta que aparece muito, assim, e eu acho que não tem um jeito certo, tá? E comunicação não violenta não acho que propõe um jeito certo de lidar com a raiva. Mas existem alguns jeitos que podem ser jeitos que façam sentido para você, se você quiser testar, né? Então, primeiro de tudo, eu acho que a raiva, muitas vezes a gente julga a própria raiva, né? Ou a gente julga, ou as outras pessoas julgam, né? Outro dia mesmo eu estava incomodado, assim, eu estava frustrado porque outra pessoa estava com raiva. Eu parei um pouco e falei assim, nossa, eu estou com raiva porque a pessoa está com raiva, né? Na minha cabeça eu não queria que ela estivesse com raiva. E aí, ao mesmo tempo, eu parei e pensei, poxa, mas raiva é um sentimento legítimo. Então, eu acho que legitimando a raiva, eu acho que esse é um ótimo começo, assim, né? Quando a gente legitima a raiva, isso eu acho que pode ajudar muito a gente. E que é diferente de a gente legitimar o comportamento daquela pessoa, né? Então, às vezes eu não concordo com o comportamento ou mesmo eu quero interromper aquele comportamento porque aquele comportamento está, de alguma forma, botando em risco a minha integridade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito importante a gente poder ter espaços que legitimam a raiva. Porque reprimir raiva é um negócio tóxico, né? Não sei se alguma vez você já estava com raiva e a pessoa falou assim, ah, mas não fica com raiva. E não é assim, né? Não é do nada que a gente liga uma chave assim e fala, ah, beleza, passou. Só porque você falou para não ficar com raiva. Então, a raiva, ela tem uma energia muito forte e, dependendo de como a gente lida com a raiva também, se a gente não canaliza a raiva para uma ação destrutiva, né? Que pode ser uma ação destrutiva de mim mesmo ou pode ser uma ação destrutiva da outra pessoa. Se a gente canaliza essa energia, a raiva tem uma energia muito forte, muito potente, né? Inclusive, fisicamente, assim, quando a gente sente raiva, vem uma energia muito forte nas mãos, assim, uma energia de ação, né? Então, é uma energia preciosa e que pode alavancar a gente para sair do lugar. Porque uma das preciosidades que eu acho que a raiva tem é exatamente esse poder de mover a gente, né? Mas se a gente usa a raiva para comportamentos destrutivos, aí eu acho que a gente está perdendo bastante, né? Está perdendo até uma oportunidade de usar essa energia preciosa para trazer transformações saudáveis, né? Próxima pergunta. Ah, apareceu uma pergunta aqui da Maria. Como lidar com a inveja pelo caminho da CNV? Olha, Maria, gosto dessa pergunta. Eu acho que assim, eu acho que existem várias formas. Uma dessas formas é a seguinte. Primeiro, eu identificar, assim, de qual inveja eu estou falando. O que eu estou chamando de inveja, né? Essa inveja que eu estou falando é uma inveja que outra pessoa está sentindo? Ou será que eu estou sentindo inveja? Porque são perspectivas diferentes, né? Uma coisa é, se eu acho que alguém está sentindo inveja e talvez essa pessoa esteja, talvez essa pessoa não esteja. Mas talvez na minha cabeça eu estou me contando uma história de que essa pessoa está sentindo inveja de mim, por exemplo. Eu diria assim, que é saudável essa pulga atrás da orelha. Será que essa pessoa está mesmo sentindo inveja de mim? Porque talvez ela esteja sentindo outros sentimentos parecidos, né? Mas se eu falo por ela, eu acho que é problemático, né? Porque às vezes eu estou falando, por exemplo, você está sentindo inveja de mim e às vezes a pessoa está sentindo outra coisa. Então eu acho que sempre vale essa pulga atrás da orelha da gente se perguntar, será que essa pessoa está sentindo mesmo isso que eu acho que ela está sentindo? Isso é uma coisa, né? Outra coisa é assim, a gente sempre tem controle sobre nós, né? E sobre os outros é muito mais difícil de ter controle. Então, se alguém está sentindo inveja de mim e de alguma forma eu quero fazer alguma coisa sobre isso, o que será que eu consigo fazer sobre isso, né? Eu posso lidar com essa sensação, esse desconforto de ter essa sensação de que alguém está sentindo inveja de mim, né? Como é que eu lido com isso? Será que eu preciso de apoio para lidar com isso? Ou será que eu quero falar com a pessoa? Será que eu quero apoiar a pessoa? Então, tem todo esse mapeamento de coisas que talvez eu possa fazer para lidar com a inveja do outro. Agora, com a minha inveja, isso também é interessante, né? Que é assim, quando eu percebo que eu estou sentindo inveja. Espera aí. O que fazer quando eu percebo que eu estou sentindo inveja? Eu acho que um caminho saudável é primeiro, né? Eu acho que um caminho saudável é primeiro legitimar que eu estou sentindo, isso que eu estou sentindo mesmo. E reconhecer, porque muitas vezes eu fico lutando com o sentimento que eu estou sentindo. E essa luta interna com o sentimento, ela pode ser muito tóxica também, né? Então, eu estou sentindo alguma coisa, aí eu fico com raiva do fato de eu estar sentindo isso. Ou eu fico triste porque eu estou sentindo inveja. Ou eu fico culpado porque eu estou sentindo inveja. Ou eu fico com vergonha pelo fato de eu estar sentindo inveja. Então, às vezes, tem todos esses sentimentos que vão sendo puxados pelo fato de eu estar brigando com o sentimento interno. E aí, se eu estou sentindo inveja e acolho isso, eu acho que é um jeito de começar a cuidar, né? Então, assim, oficializo, estou sentindo inveja. E aí, dá pra dar um mergulho aí nessa inveja e investigar o que será que está por trás dessa inveja, né? Então, geralmente, eu acho que a inveja, ela tem a ver com uma... Talvez com uma tristeza, talvez misturada com raiva, né? De eu ver alguém vivendo alguma coisa que eu gostaria muito de viver. Então, tem um pouco essa dor, né? Quando eu vejo alguém vivendo alguma coisa que eu gostaria muito de viver, ou que eu gostaria muito de fazer, ou gostaria muito de ser capaz de fazer aquela coisa e não me sinto capaz, é como se o fato da pessoa estar fazendo aquilo me mostrasse um pouco um vazio que eu tenho em relação a esse assunto, né? E aí, a inveja, ela pode ser um indicador interessante. Porque se eu sinto inveja, eu posso investigar. Poxa, eu gostaria muito de que aquilo acontecesse, mas aquilo ainda não aconteceu na minha vida. Então, eu acabo ficando triste, frustrado, né? Às vezes, até com raiva da outra pessoa. E a outra pessoa, às vezes, não fez nada, ela só está vivendo a vida dela. Mas eu olho pra vida dela e fico com essa amargura, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a inveja, ela pode ser esse indicador de que tem alguma coisa faltando pra você e que essa coisa é preciosa, né? Então, eu acho que esse é um mapa interessante, assim. Porque a partir do momento que eu paro de julgar a inveja e falo, nossa, essa inveja está aqui, ela apareceu na minha casa e ela já está na minha casa. O que que eu faço com ela? Eu posso tentar trocar uma ideia com ela e ver que informações interessantes ela traz sobre mim mesma. sobre a minha vida, sobre o que que falta, o que que está faltando. E será que eu posso ir atrás disso que falta? Do que que será que eu preciso pra ter mais condições de ir atrás disso que falta? Então, são perguntas que eu acho que são perguntas que convidam a gente pra olhar pra uma direção construtiva da inveja e não uma direção destrutiva, né? Porque eu posso também falar assim, ah, tô com inveja, que pessoa horrível que eu sou. e aí eu começo a criar julgamentos sobre mim, né? Que podem ser julgamentos muito tóxicos. Então, eu acho que tem essas várias formas de lidar com inveja e tem algumas formas que são mais construtivas do que outras, né? Vamos para a próxima pergunta aqui, minha gente. Se vocês quiserem perguntar, mandem ver aí nos comentários que eu estou hoje fazendo uma sessão de perguntas e respostas sobre comunicação não violenta. Próxima pergunta. Como identificar e ajudar os outros a distinguir desejo de necessidade? Olha só que legal, eu gosto dessa pergunta. Como identificar e ajudar os outros a distinguir desejo de necessidade? Eu acho que depende, assim, como é que a gente tá entendendo desejo e necessidade. Eu entendo o desejo como algo que a gente visualiza, assim, uma ação concreta que a gente visualiza e a gente quer que aquilo aconteça, né? Por exemplo, assim, ah, eu tenho desejo de ir pra praia. Ah, eu tô com muito desejo de ir pra praia. Isso pra mim é um desejo, é uma ação concreta, né? Eu posso pegar um carro, eu pego um ônibus e vou pra praia. Né? Isso é uma ação concreta. E eu entendo isso como um desejo. É uma ação concreta que eu consigo ver a cena acontecendo. E aí, um outro entendimento que pode ser um entendimento de o que é uma necessidade, que é assim, talvez a necessidade seja aquilo que tá por trás dessa ação concreta. Então, essa ação concreta de ir pra praia, será que ela tá querendo ir buscar o quê na praia? Será que essa experiência de ir pra praia tá querendo buscar o quê, né? Então, conte aí, se você quiser nos comentários, conte aí o que que você suspeita, né? Alguém que quer ir pra praia, alguém que tá com esse desejo de ir pra praia, tá com esse desejo porque tá querendo ir buscar o quê nessa praia? Eu desconfio que talvez essa pessoa tá querendo ir buscar relaxamento, talvez ela quer ir buscar descanso, né? Talvez ela quer buscar diversão. Então, a ação de ir pra praia, talvez pra cada um, serve de um jeito, né? Porque é o mesmo caminho, mas talvez alguém vai pra praia pra relaxar e outra pessoa vai pra praia pra se divertir. E é o mesmo caminho, né? Mas cada um usa de alguma forma. Então, esse desejo de ir pra praia é diferente daquilo que a pessoa tá indo buscar na praia. Que aí, dentro da comunicação não-violenta, a gente entende isso como necessidade, né? Então, o desejo seria ir pra praia e descanso, relaxamento ou diversão seria as necessidades que eu tô tentando contemplar quando eu vou pra praia. Aí a pergunta diz assim, como identificar e ajudar os outros a distinguir desejo de necessidade? Então, olha que interessante. Por exemplo, se eu falo assim, nossa, eu tô morrendo de vontade de ir pra praia. Aí, se você quer me ajudar a identificar e me ajudar a distinguir o que é desejo e o que é necessidade de você, você pode, por exemplo, me perguntar, o que você gostaria, o que você acha que ir pra praia vai te proporcionar? Isso é uma pergunta que a pessoa para um pouco e às vezes se questiona assim, nossa, é mesmo. Por que que isso é interessante? Por que que isso é útil? Porque se eu saco qual é a necessidade que tá por trás dessa ação, desse desejo que eu visualizei, eu posso encontrar outros caminhos pra atender essa necessidade. isso é que é muito legal de diferenciar, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, ah, realmente, eu tô querendo ir pra praia porque eu tô querendo descansar, eu tô querendo aquela sensação boa, assim, de deitar sem compromisso, né? Eu tô querendo ficar tranquilo, então eu vou sacando todas essas coisas que eu tô sentindo falta na minha vida, né? E aí, porque assim, se eu ficar apegado à ideia de ir pra praia e eu não conseguir ir pra praia, eu vou ter uma experiência muito frustrante e vou achar que as minhas necessidades não vão poder ser contempladas. Mas se eu saco quais são as necessidades que eu imagino que vão ser contempladas, né, com esse desejo de ir pra praia, eu posso pensar em outros caminhos, então eu posso pensar, bom, eu não posso ir pra praia. Mas como é que eu poderia, será que eu poderia desenvolver alguma outra estratégia aqui dentro do que eu posso fazer pra sentir essa tranquilidade, pra sentir esse descanso ou pra me divertir? Então eu tô percebendo que essas são necessidades que estão latentes e eu tô tentando encontrar outros caminhos, né? Eu acho que desse jeito a gente pode se ajudar, assim, porque a gente... É um trabalho criativo, na verdade, né? Essa coisa de você identificar um desejo e identificar quais são as necessidades por trás desse desejo e se esse desejo não pode ser contemplado desse jeito que você gostaria muito, como é que a gente usa a nossa criatividade pra pensar em outros caminhos, né? Então assim, se eu tô querendo muito relaxar, quais são os caminhos? São infinitos caminhos, mas isso depende da minha criatividade também e depende da minha musculatura, né? Pra encontrar alternativas. Deixa eu ver o que mais que botaram aqui. Evelyn colocou uma estratégia pra satisfazer uma necessidade. Exatamente, Evelyn. A necessidade, ela tá latente, né? E ela sempre busca uma estratégia. Então quando a gente não tem consciência desse processo, a gente fica muito apegado aos caminhos, né? Mas quando a gente entende que as nossas ações concretas, elas estão sempre buscando atender necessidades nossas, aí a gente começa a sacar que, opa, eu tô tentando atender necessidades. Quais será que são essas necessidades, né? E será que esses caminhos estão funcionando? Porque às vezes os caminhos também podem ser destrutivos, né? Às vezes eu tô usando um caminho pra relaxar que é destrutivo. Por exemplo, se eu tô bebendo demais ou se eu tô usando alguma droga que me relaxa a curto prazo, mas a longo prazo aquilo me destrói, talvez esse caminho tá sendo destrutivo, né? Então geralmente os nossos vícios, eles estão relacionados com a gente ir buscar contemplar alguma necessidade naquele vício, né? E vício pode ser muita coisa, não só drogas. E drogas, existem as drogas ilícitas e as lícitas, né? Mas também existem as outras coisas, como o Facebook. Por que que eu fico no Facebook lá horas? O que que será que eu tô tentando buscar nesse Facebook? Será que é relaxamento? Pode ser. Será que tá relaxando mesmo? Então esse questionamento é muito precioso, né? O que mais que apareceu aqui? Como passar a ter estratégias menos catastróficas para atender minhas necessidades? Maria, eu gosto dessa pergunta por quê? É... Às vezes a gente tem estratégias catastróficas mesmo, né? E eu tive muitas estratégias catastróficas na minha vida, quando eu olho pra trás, assim, né? Eu tive muitos caminhos que... Que muitas vezes são os caminhos que a gente encontra na nossa vida pra contemplar as nossas necessidades, né? Então eu vi muitos momentos que eu... Que eu trabalhei muito sem parar, assim, e fiquei totalmente destruído, porque eu tava tentando ir em busca de alguma coisa, mas aquilo tava sendo destrutivo pra mim, né? Ou, por exemplo, momentos que eu saí muito de balada e enchia a cara, ficava muito bêbado, assim, fazia coisas meio fora de controle. Eu tava tentando extravasar, eu tava tentando contemplar algumas necessidades, mas essas necessidades... É... Tavam possivelmente catastróficas, assim, porque muitas vezes quando a gente usa esses caminhos mais... Com muito risco, né? Eles botam em risco coisas preciosas nossas, assim. Então eu acho que esse questionamento é muito legal. As estratégias que eu tô usando aí pra tentar me cuidar, será que elas tão me cuidando mesmo? Né? Porque muitas vezes ela cuida a curto prazo, mas a longo prazo ela tá sendo um... É... Um processo destrutivo, né? Vamos aqui para a nossa próxima pergunta. Se vocês tiverem mais perguntas, botem aí, tá? Eu tenho uma lista de perguntas aqui também. Vamos ver. Como falar a comunicação não violenta com filhos e companheiro? Olha... Eu... Eu... Estou baseado em... Em... Em ser honesto, ser sincero com aquilo que tá vivo. E ao mesmo tempo ser autêntico, né? Falar... Falar... O que que eu tô sentindo? Né? Falar o que que... O que que eu tô precisando? E ao mesmo tempo ser empático, né? Né? Então, não só falar o que que tá pegando, o que que tá vivo dentro de mim, mas também... É... Receber dos outros o que que acontece pros outros. Então... Esse jeito da gente se relacionar... Eu não sei se tem palavras sérias. Eu não sei se tem um jeito de falar comunicação não violenta. Mas tem esse cultivar, assim, né? De cultivar de... De... Explicar o que que eu tô sentindo. Do que que eu tô precisando. Do que que é importante pra mim. E também ouvir das outras pessoas. O que que elas tão sentindo? O que que é importante pra elas? Né? E também... Um jeito de olhar pras relações que não sejam um jeito, assim... Baseado na disputa de poder. Ou baseado na dominação. Ou baseado... É... Num... Num eu mando, você obedece. Ou as coisas vão ser do meu jeito. Né? Então a comunicação não violenta convida a gente... Pra essa relação mais cooperativa. Pra... Pra essa relação de co-construção também, assim. Então se a gente tá se relacionando de uma forma... Que a gente tá co-construindo. Eu acho que a gente tá na sintonia da comunicação não violenta. Não existem palavras certas a serem ditas. Mas se a gente tá construindo junto. Se a gente tá considerando as necessidades de todo mundo. Eu acho que a gente tá... É... Sintonizado com a comunicação não violenta. Então eu acho que é isso, assim. É... A... Essa pergunta disse assim, né? Como falar comunicação não violenta com filhos e companheiro? Eu acho que é isso. Eu acho que é... Observando como é que a coisa tá acontecendo. E ajustando, né? Vendo se existe alguma coisa que tá fora dessa sintonia da co-construção. Que tá fora dessa sintonia da parceria. Porque o que tiver fora da parceria. O que tiver fora da cooperação. Não tá sintonizado com a comunicação não violenta. Vamos para a próxima pergunta. Bem-vindos e bem-vindas quem chegou agora aí. Próxima pergunta. E quem quiser botar pergunta aí, fique à vontade também. Como a comunicação não violenta entende os conceitos de hierarquia profissional e família? Eu acho que essa pergunta era da Nath. Nath, eu acho que você tá por aí. E eu respondi lá no grupo de WhatsApp, né Nath? Eu acho que essa... Essa questão da hierarquia, né? Eu acho que a gente entende hierarquia de formas diferentes. E se existe um entendimento de hierarquia profissional, por exemplo. Existe um chefe e existem as pessoas que estão abaixo desse chefe no sentido de cuidando de outras atividades, né? Esse chefe pode estabelecer uma relação impositiva com as pessoas que estão nas outras posições ali. Porque realmente ele tem um poder ali, né? Ele tem um poder que... Muitas vezes a gente pode estar dentro de uma estrutura hierárquica, mas não necessariamente atuar dominando as outras, né? Então, mesmo numa mesma estrutura, numa mesma empresa, a gente pode ver chefes diferentes, né? Eu trabalhei, por exemplo, numa empresa que eu tinha chefes rotativos. E cada chefe que passava era um chefe totalmente diferente. Tinha chefes que eram super, assim, do diálogo, que falavam, não, vamos junto. O que é importante pra você, né? Eu tô pensando nisso aqui, mas o que vocês acham? Eu quero saber o que vocês acham também. Pô, era muito legal trabalhar com esse tipo de gente. Mas tinha gente que falava assim, ou não falava nada, ou falava assim, eu não quero saber, é isso aí. É isso que foi dito, é isso que foi mandado e é isso que é pra ser feito. Então, olha que louco, né? A nossa abordagem, mesmo hierarquicamente, né? Porque existiam chefes e existiam pessoas que não estavam naquele lugar de liderança. Isso pode variar de pessoa pra pessoa, mesmo dentro de uma própria empresa, né? Ou mesmo dentro da família. Então, é interessante essa relação, assim, acho que às vezes podem existir hierarquias entendidas como distribuição de funções, né? Cada um cuida de uma coisa, tem uma pessoa que tá olhando mais pro todo e tem pessoas que tão olhando pra coisas mais localizadas, mas também pode ser entendida como uma coisa de dominação mesmo, né? O exercício de poder, de dominação e imposição de coisas. O que mais? O que mais? Deixa eu ver o que mais que tem de... Ah, Maria! Maria perguntou aqui. Comunicação não violenta é seguir os quatro passos? Vou até beber uma água aqui, Maria. Bom, o que muita gente chama de quatro passos na comunicação não violenta, eu não gosto muito de chamar de quatro passos. porque às vezes eu tenho a sensação de que essa ideia de quatro passos passa uma ilusão de que eu vou seguir esses quatro passos e que a coisa vai funcionar. Então, na comunicação não violenta tem essa coisa de fazer uma observação, falar o que que eu sinto, falar do que que eu preciso e fazer um pedido, né? Esse, muitas vezes, são considerados aí os quatro passos da comunicação não violenta. Mas eu acho que olhar para a comunicação não violenta assim é um empobrecimento da comunicação não violenta, inclusive porque não vai dar certo. Então, eu entendo esses quatro elementos como quatro elementos, não como quatro passos e entendo também que esses quatro elementos existem porque eles podem ajudar a gente a olhar para situações de perspectivas diferentes. Por quê? Muitas vezes quando eu estou dentro de um conflito, por exemplo, a minha perspectiva ela fecha e eu só vejo do meu ponto de vista e eu só vejo de um jeito aquela situação. Muitas vezes eu só vejo uma solução também. Se bobear, eu vejo duas, mas três é mais difícil, quatro é impossível, né? Então, esses quatro elementos eu acho que ajudam a gente a olhar para uma situação a partir dos quatro elementos e a ir abrindo, porque são quatro diferenciações, né? Então, como é que eu olho para uma situação tentando separar o que que é julgamento meu, o que que é opinião minha daquela situação e o que que é algo que se aproxima do entendimento de não, isso é um fato, né? Então, essas diferenciações ou, por exemplo, o que que é sentimento meu, o que que é julgamento meu sobre essa situação. Então, no processo de ir diferenciando isso, a gente vai abrindo o leque de perspectiva e isso ajuda a gente a ter mais chance de se relacionar de uma forma mais construtiva. Por quê? Porque quando a gente está dentro de um conflito, não só dentro de um conflito, mas principalmente dentro de um conflito, e eu estou com uma perspectiva muito fechada e eu vou me relacionar com a outra pessoa a partir dessa perspectiva muito fechada, é provável que vai dar ruim, porque eu não estou vendo todas as possibilidades, eu estou vendo bem poucas possibilidades e provavelmente, inclusive, eu estou muito apegado a certos caminhos, né? Então, quando eu abro o meu leque, a minha perspectiva, a minha visão panorâmica da coisa e, inclusive, tento ver a situação a partir do ponto de vista da outra pessoa, isso é muito legal, porque eu vou me relacionar com aquela pessoa, imagina, a gente está vivendo um conflito, e aí eu chego para você e falo assim, é, eu imagino que para você está sendo assim, 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 e eu acho que, pelo que me parece, para você é importante isso, isso, isso. Imagina, imagina se eu acerto. Poxa, você vai chegar nessa conversa com outra energia, né? Porque eu fiz o esforço de tentar entender o seu lado. Então, é por isso que é tão interessante esse exercício de ir abrindo as perspectivas, porque a gente vai ganhando mais informações que a gente pode usar para chegar em caminhos construtivos e caminhos que facilitem o diálogo, né? O que mais de perguntas vocês têm aí? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de perguntas. Qual seria uma forma adequada de começar a estudar a comunicação não-violenta? Venha para a jornada de introdução à comunicação não-violenta, que vai começar segunda-feira. Esse é um dos caminhos, né? Mas existem muitos caminhos. Eu acho que não tem um caminho certo, né? Eu acho que tem gente que gosta de ler, então leia, tem vários livros. Tem gente que gosta de ver filme, não tem algum filme específico sobre comunicação não-violenta, mas tem alguns filmes que abordam temas que são comuns na comunicação não-violenta. Inclusive, lá no meu Instagram, eu, de vira e mexe, eu posto algum filme e menciono esses filmes. Também tem os vídeos, vários vídeos na internet, que são vídeos do Marshall, também o Marshall Rosenberg, que criou a comunicação não-violenta. Esses vídeos aí estão na internet, disponíveis de graça. Eu adoro assistir esses vídeos. Mas, fora esse jeito de ler, ver filme, ver vídeo, esse é um jeito de ir aprendendo, né? Mas eu acho que tem um outro jeito que é botando a mão na massa, assim, fazendo um curso ou fazendo parte de alguma rede de pessoas que estão querendo aprender ou fazendo parte de algum grupo de estudos, né? E aí, aprendendo práticas que você pode fazer regularmente. Não necessariamente você precisa de outras pessoas para fazer, você pode fazer sozinho, mas quando você tem outras pessoas para fazer junto com você, é muito mais gostoso e muito mais estimulante. Então, é que nem, para mim, é que nem natação, assim. A gente pode ficar assistindo vários vídeos de natação, mas isso não quer dizer que a gente vai aprender a nadar, né? Então, tem esse entrar na água, tem esse começar a nadar. E nesse começar a nadar, a gente ir percebendo todos os nossos vícios também, que a gente foi incorporando durante a nossa vida e esse processo de desconstrução também. Porque é um processo de desconstrução, porque a comunicação não violenta propõe outro jeito de a gente se relacionar. E aí, conforme a gente vai tentando se relacionar desse outro jeito ou observando as outras possibilidades, a gente vai se dando conta de quanto que a gente está também automatizado nesse jeito baseado aí na competição, no jeito baseado na dominação, na disputa de poder. Nesse jeito que fica sempre procurando quem é o culpado. Nesse jeito que fica sempre querendo punir, porque a punição é um jeito de trazer justiça para os relacionamentos. Todas essas condições, esses condicionamentos, eles estão dentro de nós, assim. Então, é um processo de desconstrução mesmo. O que mais? Tem alguma forma prática de aprender a nomear sentimentos e necessidades? Tem sim! Vamos fazer isso aqui agora, minha gente. Então, vamos fazer esse exercício aqui. Como que a gente pode aprender a nomear sentimentos e necessidades? Primeiro, o que a gente ganha desenvolvendo essa capacidade? Eu ganhei muito desenvolvendo essa capacidade de nomear sentimentos e necessidades, porque antes eu não conseguia nomear as coisas. E quando a gente não consegue nomear certas coisas, é difícil para as outras pessoas entenderem o que está rolando dentro da gente. É difícil para as outras pessoas entenderem do que a gente está precisando. Como é que elas podem ajudar a gente? Então, esse processo de ir desenvolvendo essa musculatura também, para mim, foi muito importante, porque conforme eu fui conseguindo identificar primeiro o que eu estava sentindo, e aí depois nomear essas coisas que eu estou sentindo, e às vezes esse processo vai acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou nomeando, aí eu percebo uma nova coisa que eu estou sentindo, então tem o perceber e nomear, e perceber e nomear, e é um processo que pode ser um processo cíclico. Mas conforme eu vou percebendo o que eu estou sentindo, nomeando isso, e também percebendo as minhas necessidades, isso é tão precioso, porque, primeiro, eu ganho mais consciência disso, então eu posso nomear para mim mesmo, e quando eu nomeio para mim mesmo o que eu estou sentindo, e do que eu estou precisando, nossa, eu já tenho um mapa de mim, e eu gosto dessa imagem de mapa, porque é muito mais fácil achar o tesouro quando a gente tem um mapa, né? Quando a gente não tem um mapa, é difícil achar o tesouro. Então, quando eu tenho esse mapa de mim mesmo, eu tenho mais chance de ir em buscar formas e caminhos que possam tentar cuidar dessas coisas que estão pedindo para serem cuidados dentro de mim, né? Fora que, quando eu consigo nomear o que eu estou sentindo, e do que eu estou precisando, quais são as minhas necessidades, as pessoas que estão em volta de mim, elas ganham dicas muito mais concretas, mais precisas, que ajudam elas a contribuir com aquilo que a gente está precisando, né? Porque se eu falo assim, ah, eu estou precisando de respeito, tá, mas o que eu faço? Entende? Ah, eu estou precisando de carinho. Bom, às vezes, para mim, né? Para eu que estou falando, assim, para mim está claro isso, mas às vezes para outra pessoa não está claro. Então, eu percebo que eu estou precisando de alguma coisa, mas eu também posso tentar fazer esse exercício de nomear como é que eu gostaria de ver aquela minha necessidade sendo atendida também. Porque cada um tem um entendimento diferente, né? Do que é respeito, do que é carinho, do que é amor. Então, esse processo de desenvolver a musculatura para nomear as coisas é muito precioso. Por isso que é tão legal, eu gosto dessa pergunta, né? Tem alguma forma prática de aprender a nomear sentimentos e necessidades? Tem sim, vamos fazer isso aqui agora. A forma prática é metendo a mão na massa. Então, eu te convido nesse exato momento a você dar uma respirada e aí você escrever aí nos comentários o que você está sentindo. O que você consegue identificar que você está sentindo nesse exato momento? Bota aí nos comentários. E aí, talvez, para você escrever isso, talvez você se dê conta de que você precisa parar um pouco e perceber. Porque talvez você não estava percebendo isso até agora. Você estava me ouvindo falar e a sua atenção não estava em você, não estava no seu corpo, não estava nas suas sensações. Então, para um pouco, percebe como é que você está e percebe e bota aí nos comentários o que você está sentindo agora. Quais são todos os sentimentos que você consegue sentir nesse exato momento? E nomeia e vê o que acontece. Porque o meu palpite é de que alguma coisa acontece, pode ser uma coisa bem sutil, mas alguma coisa acontece quando a gente nomeia o que a gente está sentindo. Por exemplo, o que eu estou sentindo? E podem ser sensações mais físicas, mas podem ser sensações mais emocionais, podem ser várias coisas. Mas eu estou sentindo aqui calor, percebi que eu estou com muito calor agora. Estou sentindo uma leve tensão no pescoço, estou sentindo um certo incômodo com essa luz que está na minha cara. Olha só quanta coisa. Então, eu estou me dando conta de várias coisas que eu não tinha percebido antes, porque eu estava com a minha atenção em outro lugar. Então, olha que precioso. Quando eu paro para perceber como é que eu estou, o que eu estou sentindo, isso me ajuda também a me localizar no espaço, localizar as coisas que estão gostosas e as coisas que estão me incomodando. Então, isso é muito precioso. O que mais? Tem uma pergunta aqui da Ana. Ana, como relacionar com uma pessoa que quando você começa a falar seus sentimentos, ela corta com suas verdades? Aí, tento de novo, e ao falar que não estou feliz, ela responde. Você está me julgando. Olha, desafiador, hein, Ana? Vamos lá. Façam perguntas aí se vocês quiserem. Bom, vou ler de novo, porque eu acho que tem várias partes nessa pergunta. Como se relacionar com uma pessoa que quando você começa a falar os seus sentimentos, ela corta com suas verdades? Bom, Ana, eu não tenho todas as informações em relação a como é que é essa situação, né? Mas me parece que você está tentando comunicar alguma coisa para essa pessoa e essa pessoa parece que não está com vontade de ouvir, né? E muitas vezes isso acontece. Quando eu sinto que alguém está tentando me falar alguma coisa que vai me criticar, me julgar, ou trazer qualquer tipo de sensação ruim, provavelmente eu vou tentar bloquear isso, né? Então, esse é um mecanismo que a gente desenvolve como seres humanos. Se alguém está, de alguma forma, representando um possível risco, uma possível ameaça, se essa pessoa já está meio reticente com o que você vai falar, provavelmente ela vai cortar isso, porque eu acho que é até um mecanismo aí de sobrevivência. Então, primeiro de tudo, eu acho que essa experiência que você está tendo provavelmente é uma experiência frustrante, porque você quer falar sobre aquilo que você está sentindo e essa pessoa está cortando com suas verdades, né? Quando você diz ela corta com suas verdades, eu não sei exatamente do que você está falando. Eu entendo que essa é uma leitura que você faz da situação, mas será que ela diria que ela corta com as próprias verdades? O que ela diria que ela está fazendo quando ela fala em cima do que você está falando? Eu acho que essa observação é interessante. E também me parece que assim, talvez você esteja tentando buscar em uma comunicação com essa pessoa e essa pessoa não está com esse campo da comunicação tão aberto, né? Então, talvez você pode buscar um apoio de alguém para pensar sobre isso, para pensar em caminhos para se comunicar com essa pessoa, inclusive também para dar uma uma aliviada nessa pressão, nessa angústia interna, porque provavelmente essa situação é uma situação angustiante, né? Que você está tentando se comunicar com alguém e essa pessoa não está querendo se comunicar com você do jeito que você está propondo. E isso pode ser muito frustrante, né? Quando a gente tenta se comunicar com alguém e essa pessoa não está topando se comunicar com a gente do jeito que a gente está propondo. Por que eu acho que é importante falar do jeito que a gente está propondo? Porque a gente não sabe se essa pessoa toparia se comunicar com a gente de outras formas, né? Inclusive, Ana, você quando fala aí quando eu tento de novo ao falar que eu não estou feliz ela responde você está me julgando. Então, provavelmente essa pessoa está ouvindo o que você está falando para ela como julgamentos. E a gente, seres humanos, odeiam ouvir julgamentos. se existe uma coisa que bloqueia a nossa comunicação é julgamento, né? Então, assim, se tem alguma pessoa que eu acho que vai fazer julgamento sobre mim provavelmente eu vou deixar de falar coisas para essa pessoa. Então, isso também é uma informação preciosa. Muitas vezes a gente toma cuidado, escolhe as palavras, tenta escolher o melhor jeito ali que a gente acha que é o melhor jeito de se comunicar com a pessoa, mas a pessoa recebe aquilo que a gente está falando como uma crítica ou como se a gente estivesse julgando ela. Porque a gente também está condicionado a ouvir assim na nossa sociedade, né? Então, a gente vive na sociedade do julgamento. Então, a gente está condicionado. Então, como é que a gente vai desenvolvendo essas nossas musculaturas para sustentar uma conversa com alguém que acha que está sendo julgado por nós, né? Então, talvez, dependendo da disponibilidade que a gente tem, a gente pode tentar desenvolver essa conversa a partir daí. A partir do que essa pessoa está achando que eu estou fazendo com ela. Será que ela quer me contar alguma coisa? Será que ela quer falar sobre o incômodo dela? Tem vários caminhos, mas existe uma musculatura que a gente vai cultivando e vai fortalecendo com essas práticas regulares, com os cursos, né? Com tudo que for regular que vai ajudando a gente a sustentar esse espaço de, às vezes, ouvir o outro. E, às vezes, ouvir coisas não muito gostosas de ouvir, né? Mas, às vezes, quando a gente ouve o outro e ouve essas coisas não muito gostosas, abre um campo. E, aí, às vezes, esse campo, ele está mais fértil para outra pessoa me ouvir do que se eu fosse direto tentar falar para ela uma coisa que eu quero falar para ela. Então, às vezes, ouvindo a pessoa primeiro, isso me ajuda. Inclusive, o Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele fala, né? É que as pessoas precisam de empatia para poder oferecer empatia. Então, se eu chego numa conversa difícil, mas eu tento oferecer empatia para outra pessoa, isso provavelmente vai aumentar as chances dessa pessoa depois de oferecer uma empatia de volta para mim, né? Mas nem sempre é fácil oferecer empatia porque, às vezes, a gente está muito mexido nos conflitos, né? Então, por isso que também é importante esse apoio de outras pessoas que possam te ajudar a pensar em estratégias e também te apoiar em relação a esse desconforto que é tentar ter uma conversa que você não consegue ter do jeito que você gostaria, né? O que mais? Digam lá comentários, perguntas... Deixa eu ver o que mais que temos aqui de perguntas das perguntas que eu anotei. Quais são as dimensões mais sutis da raiva e como ela pode ser gerenciada dentro da proposta da comunicação não violenta? Puxa, eu acho que existem várias dimensões mesmo da raiva e eu acho legal essa perspectiva porque, às vezes, se a gente pensa em raiva, a gente pensa num jeito só de sentir raiva, né? como se existisse um jeito universal de sentir raiva. E, às vezes, se a gente parar pra perceber alguma situação, às vezes, existem pequenos sentimentos que estão presentes ali, mas não estão tão latentes, não estão tão na nossa cara, mas eles estão ali e eles estão de alguma forma indicando que existe algum nível de raiva, né? E por que que é interessante a gente identificar esses pequenos níveis de raiva? Porque a raiva pode ser um indicador de que a gente está descontente com alguma coisa, né? E quando a gente vai pesquisando e identificando e estando mais consciente em relação a quais são esses incômodos, quais são essas coisas que estão me incomodando, a gente também vai ganhando mais informações sobre o que é importante pra gente, Como é que a gente pode agir sobre isso. Então, quais são as dimensões mais sutis da raiva? Eu acho que tem a raiva num lugar, né? Não é mais sutil ou mais intenso, mas tem o ódio também, que eu acho que é da família da raiva, mas o ódio talvez esteja num nível mais intenso e mais é... mais fora de controle, talvez, né? Ou de uma forma mais destrutiva. Então, talvez o ódio seja uma versão mais destrutiva da raiva. mas também em outros campos, campos mais sutis, existem uma situação que eu sinto uma frustração. Provavelmente dentro dessa frustração existe uma pequena raiva, mas talvez a raiva não esteja tão latente, mas existe uma pequena raiva ali. Ou, se eu sinto uma inveja, talvez nessa inveja tenha um pouquinho de raiva ali mais sutil também. ou se eu sinto um incômodo. Às vezes, um incômodo pode ter um pouco de raiva que a gente às vezes nem identifica como raiva porque ele é tão sutil que a gente não está associando a esse nome. Mas eu acho que são todos esses campos sutis, eles fazem parte da família da raiva. Agora, como que a gente pode gerenciar a raiva dentro da proposta da comunicação não violenta? Falei agora há pouco, né? Eu acho que a gente pode gerenciar a raiva abrindo espaços seguros para a gente expressar a nossa raiva. Como é que é isso? Deixa eu beber um gole d'água aqui. Por quê? Porque muitas vezes a gente tenta controlar a raiva, né? Porque a gente associa a raiva à destruição. Então, se eu vou falar com alguém com raiva, provavelmente eu vou atacar essa pessoa e eu vou criar uma situação que vai vai ser uma situação violenta, vai ser uma situação que vai me prejudicar ou prejudicar outra pessoa, né? Então, a gente está acostumado a associar a raiva a essas situações violentas. Mas a raiva é um sentimento. E a raiva em si não quer dizer violência. A raiva em si não quer dizer destruição. A raiva é um sentimento que emerge muitas vezes chamando a nossa atenção para alguma coisa que precisa de atenção e precisa de cuidado. Só que quando a gente tenta controlar imagina, imagina que existe essa energia subindo e muitas vezes dá essa sensação mesmo de que é uma energia que sobe, né? Que vem para as mãos que vem para as extremidades assim com força de ação. Mas ao mesmo tempo a gente está tentando segurar e controlar essa raiva. Então, como é que a gente faz para achar, para criar ambientes seguros para a gente expressar a nossa raiva? Isso não quer dizer expressar a nossa raiva com aquela pessoa que está no conflito com a gente. Eu não estou falando isso. Então, veja. Eu acho importante a gente expressar a nossa raiva autenticamente, xingar, mete julgamento, fala tudo, bota tudo para fora, mas de uma forma que não seja nem destrutiva para outra pessoa nem para você. Como é que a gente faz isso? Então, é um trabalho criativo. O que vocês acham? Botem aí nos comentários. O que vocês acham que a gente pode fazer como estratégias para a gente dar vazão para a raiva de uma forma que não seja nem destrutiva para mim nem destrutiva para as outras pessoas? porque quando eu dou vazão para essa raiva quando eu uso essa raiva para me expressar provavelmente eu esvazio esse copo que está essa panela de pressão que está bombando e aí se eu olhar para essa raiva de uma forma consciente eu vou identificar coisas que são importantes para mim e eu vou conseguir me relacionar com as outras pessoas no sentido de me aproximar das mudanças que eu quero ver porque geralmente a raiva tem a ver com uma vontade de transformação de alguma coisa então eu sinto raiva numa situação que eu gostaria muito que fosse diferente mas se eu me perco na minha raiva e vou para caminhos destrutivos provavelmente eu vou perder essas informações preciosas que dão dicas de que caminho que eu poderia seguir para cuidar disso que precisa ser cuidado então por exemplo em discussões às vezes vale a pena se você ver que a raiva está tomando conta de você às vezes vale a pena você interromper a discussão e sei lá vai para o banheiro ou vai para o seu quarto ou saia do ambiente onde você está e aí acha um jeito de expressar essa sua raiva botar essa raiva para fora dá uma respirada percebe o que você está sentindo acolhe não precisa julgar não é errado sentir raiva e aí talvez você tenha mais sobriedade para voltar e tratar daquilo que você queria tratar para que essa raiva não te conduza para uma situação destrutiva minha gente minutos finais perguntas finais se vocês quiserem aí digam lá o que vocês querem dizer minha nunca falou aqui eu não tenho essa necessidade que a maioria das pessoas tem de ir à praia para relaxar e faço isso no conforto da minha casa e sem aquele calor horroroso que eu particularmente não gosto você está comentando aquela parte lá que a gente falou das necessidades e estratégias a Ana falou impotente me sinto impotente perante uma prefeitura que deixa a questão da água que chegou no vermelho calamidade pública fome calor então realmente eu acho que uma coisa preciosa também para trazer é que assim a comunicação não violenta ela tem a ver com o movimento da não violência ela tem a ver com esse movimento político social da não violência que é um movimento que está a favor de diminuir as desigualdades e de interromper as violências que a gente vive diariamente então às vezes a gente precisa interromper e essa é a pesquisa da não violência como é que a gente interrompe as violências sem estimular mais destruição olha só que pesquisa interessante e essa é uma pesquisa que a gente pode fazer dentro da nossa casa mas a gente pode fazer na rua e a gente deve fazer na rua a gente deve fazer em relação aos governos como é que a gente interrompe as violências que estão acontecendo mas sem estimular mais destruição porque às vezes a gente associa isso o interrompimento da violência com mais violência como é que a gente se mobiliza como é que a gente interrompe mesmo por exemplo o Greenpeace é um movimento aí uma organização que se guia pela não violência então muitas vezes eles querem chamar atenção para questões globais ou questões que eles estão achando que são questões urgentes mas de uma forma que não cause mais destruição então eles querem chamar atenção das pessoas eles bloqueiam sei lá entradas de lugares eles fazem performances eles chamam atenção mas de uma forma que não seja destrutiva que seria por exemplo existem muitas formas destrutivas de estar no mundo mas seria por exemplo sei lá batendo em alguém ou destruindo alguma propriedade sei lá então eu acho por exemplo o Martin Luther King é um grande exemplo de alguém que quis trazer transformação social aí e trouxe muita transformação através de um discurso que não estimulava a destruição mas ao mesmo tempo falava que aquelas pessoas não iam se calar enquanto aquelas violências principalmente a violência que existe né entre uma cultura opressora branca em relação a uma cultura negra muito explorada e que ainda é uma coisa latente hoje em dia né no nosso país também racismo está aí em todos os lugares mas o discurso do Martin Luther King eu gosto muito desse discurso porque porque é um discurso que ele não incita ao ódio ele estimula que as pessoas se mobilizem para interromper as desigualdades mas ele não fala que que eles vão atacar ou que eles vão matar ou que eles vão destruir ele é um discurso da parceria muito interessante isso se você for lá no youtube botar o discurso dele né eu tenho um sonho você vai ver as palavras que ele fala não tem uma palavra de incitação ao ódio e ele fala a gente quer que as nossas crianças negras sentem ao lado das crianças brancas na mesa né então é um discurso de parceria é um discurso de integração não é um discurso de inclusão então aprecio muito esse tipo de pesquisa né como é que a gente interrompe as violências e podem ser violências macro mas também podem ser violências micro dentro da nossa própria casa como é que a gente interrompe essas violências sem causar mais destruição minha gente quero me despedir de vocês muito obrigado quem quiser estar comigo na jornada de introdução à comunicação não violenta venha começa segunda-feira me manda uma mensagem se você quiser saber sobre isso amanhã tem a última live da semana dessa sequência de lives e agora eu vou sair porque eu tenho um curso que eu vou dar agora às nove horas obrigado pela presença de todo mundo beijo no coração tchau 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 tchau